Hoje é dia 16 de agosto, a cidade de São Roque está comemorando 355 anos de vida. Fundada pelo capitão Pedro Vaz de Barros, ele que era devoto de São Roque, fez uma igrejinha, uma capela para São Roque. E hoje os fiéis comparecem para festejar o dia do aniversário da cidade e o dia também do Santo Padroeiro. Ao nosso lado, Zé Donino, que nos fala um pouco mais dessa data especial. Tudo bem, Zé? Tudo bem, bom dia a todos. Você já falou tudo, é uma festa com 355 anos. Porque desde o início da fundação, o fundador deixa essa obrigação aos seus herdeiros de no 16 de agosto realizar a festa para São Roque. E ela não perdeu um ano. Nós temos documentos raríssimos aí, que a festa vem vindo, às vezes com alguma modificação, mas ela não perde o cerne, ela não perde a sua raiz, que é a fé com o nosso padroeiro. E daqui onde eu estou, no adro da Igreja Matriz de São Roque, eu estou vendo o povo à espera para começar a missa campal, em homenagem ao nosso padroeiro. Nós estamos esperando a chegada dos festeiros também, porque aqui nós temos um ritual muito bonito com os festeiros. Todo ano são nomeados dois casais de festeiros. E eles ficam praticamente quase donos da cidade, eles resolvem quase tudo aqui na cidade, é tudo em torno deles, porque eles nesse ano todo, para muita gente, eles representam a ligação do povo com o nosso padroeiro. Daqui a alguns minutos nós vamos trazer a imagem de São Roque, que está lá dentro da matriz, aqui para a praça, aqui em cima do áudio, para que todo mundo possa festejá-lo, todo mundo possa prestar a sua homenagem. E a festa de agosto nosso é um negócio muito importante, é a referência para nós, são roquenses, é tudo antes da festa, é tudo depois da festa. Eu vou para a festa, esse ano não dá para mim ir na festa. Então a festa, a festa de São Roque é o marco, é a referência do povo são roquense. E nesse dia então, tornou-se a compraternização daqueles que já nasceram aqui, mas já não moram mais aqui. Mas nesse dia, todos retornam à nossa cidade, e é uma grande compraternização, é uma alegria para todos nós. Aliás, Edoni, a praça está totalmente lotada, nós temos muita gente aqui na Praça Matriz, pessoas que moram em São Roque, pessoas que vêm de outras cidades, para acompanhar esse dia especial, que é o aniversário da cidade, e que é o dia do Santo Padroeiro. E o mais importante, esse povo que está aqui para assistir a missa, que realmente é o ponto alto da festa, mas nós temos a procissão de São Roque, que é uma apoteose maravilhosa. Mais de 100 mil pessoas acompanham o santo pelas ruas, onde estão sendo confeccionados tapetes ornamentais, com flores, serragem, a volta toda da procissão, são 2 mil metros de tapete, onde vai passar a procissão às 5 horas da tarde, e São Roque vem num andor muito lindo, muito bonito, e o povo ali em volta do santo, carregando esse andor, os braços do andor tem 8 metros, são 8 braços, é enorme, é mais de 300 pessoas, embaixo, ao lado, atrás, é um espetáculo, uma demonstração de pé maravilhosa. Como será o andor de São Roque esse ano? Pode adiantar para a gente? Eu vou contar para vocês que estão ouvindo, porque o pessoal que está aqui não pode saber. Nós conseguimos, com o apoio dos feceiros, que não mede esforços para isso, nós vamos ser enfeitados com palmas amarelas natural, Palmas amarelas naturais, uma maravilha, essas palmas já vieram adiantadas, nós estamos rezando para ela abrir na hora certa, mas já está abrindo, o andor já está sendo enfeitado, às 5 horas a procissão estará na rua, para que o povo possa prestar sua homenagem, e se deslumbrar com o espetáculo. Tá certo, um grande abraço a você, você que já foi festeiro, com certeza vai se emocionar mais uma vez nas festas de São Roque, né? Ah, não há dúvida nenhuma, já ter sido festeiro é uma coisa muito importante para cada um de nós, porque nós temos uma confraria de ex-festeiros, são mais de cento e tantas pessoas, alguns vão falecendo, mas vão entrando outros, e é sempre mantido uma média de 150, 200 ex-festeiros, que se reúnem sempre, que fazem jantares, é uma confraria dos ex-festeiros. Um abraço, Zé, sucesso, obrigado. Tá, aí são as festas de agosto de 2012, o Jornal da Economia realizando a completa cobertura para você, que está ligado aí no nosso site, www.jonline.com.br.